A balança está zerada, aqui eu vou pesar essa pedinha aqui, vou pôr essa água aqui, vou tarar ela, conferir aqui, pera aí conferir aqui, você vê que não altera nada, fio de cobre, queimei ele, tirei todas a pureza, agora ponho essa pedra aqui, oito gramas, foi oito, pera aí, oito gramas, e agora vamos colocar ela lá, deu três, esse aqui eu vou somar depois no vídeo, aí pelo vídeo eu já vou sabendo, sete gramas, agora eu vou pôr ela aqui, no caso para conferir aqui, eu vou apertar na Itara, que aqui não pode dar aí, três gramas, então, peso essa outra aqui, nove gramas, coloco aqui, taro de novo, né, que essa daqui, três, três, ficou um pouco embaixo, mas ela voltou, três, tivesse mais um aqui, já ir pesando, aqui que eu já só quero botar cá, nove gramas, aí isso aqui para adiantar, aí tivesse um já pesando, só ia pegar, colocando aqui, ó, três, caso vamos por aqui, ela, aqui eu vou, tarar de novo, para poder conferir, aí, deu quatro, que às vezes pegou, que às vezes pegou do outro, tem que apertar Tara, deu quatro, agora, agora vamos, vamos buscar, vamos buscar todas, né, vamos chegar aqui, botar essa aqui, dezesseis gramas, aí vamos pôr ela aqui, aqui, né, agora vamos parar, né, agora vamos parar, né, parar, vamos pegar outro, deu cinco, aí vou jogando lá, vamos pegar mais outro, bota logo aqui para ficar mais próxima, deu onze, onze, aí eu boto aqui, 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 vou bater no Tara de novo, porque vai que, deu três, jogo lá, depois eu vou, opa, pesa essa aqui, seis gramas, coloco aqui, tirar em densidade, zerar, zerar, tá lendo do outro, deu três, certo mesmo é zerar, bateu, mas tem que conferir, é zerar, tarar ela para poder, opa, já, aqui eu só quero colocar cá, ali deu oito gramas, aqui é uma turmalina, acredita turmalina, pode ser água marinha, não sou bem tarimbado, aqui, deu o que? deu três, mais o certo, não esquecer de tarar, aqui ó, é quatro, três ela deu do outro, foi a outra pedra, aqui, fazer isso aqui, e isso aqui ó, ela vai bater o que? quatro, estou esquecendo o negócio do tarar, mas sempre estou alertando já, então vamos, ó, daqui, seis gramas, agora vamos, pôr, para ela, e, tá lendo, já tem um tracinho ali, pera ai, deixa eu tirar aquele tracinho, tá lendo do outro, aqui, ah não, era dela mesmo, três, que, quando é essa máquina ali, ela segura, aí o certo mesmo, e tirando logo o tarar, vamos, dá mais outro aqui, doze gramas, aí botou aqui, vem aqui lá, opa, fica ai, tarar a balança, e jogar aqui, quatro, na cidade, quatro, zerou, bota de novo, conferir, quatro, bateu igual, jogar para lá, então a gente tem que fazer assim né, só que, tem de, tem de ter paciência né, se não tiver paciência, aqui, 14 gramas, 14 gramas, fazer aqui, ainda é o cidade, vou aqui, quatro, mas, a outra deu quatro, vamos embora, tarar a balança aqui, que, talvez, deu a mesma coisa, do outro, para conferir, é quatro, opa, bora aqui, de novo, é cinco, olha aqui ó, deu cinco, não pode esquecer, não pode esquecer, de não tá, mexer na tara, da balança, cada pedra tem que ser, olha ó, cinco, porque se não, esses cinco, vai, bater em outra pedra, bater aqui, onze gramas, aí vou deixar lá, bora ver aqui ó, se ela vai usar aqui, cinco né, cinco, bora ver, se ela vai bater cinco, quer ver? é, bateu quatro, quatro, não bateu cinco, do outro não, mas mesmo assim, eu gosto de tarar, porque, fazer balança, o certo mesmo é tarar, é quatro, bateu igual, quatro, aí vamos para lá, então, isso aqui é uma experiência, assim, que eu estou fazendo, aprendendo aí, né, que, essa deu dezenove grama, dezenove grama, então, vamos, colocar aqui, e fazer aqui, deu seis, mas mesmo assim, eu gosto de tarar, bora tarar, de novo, colocar, peraí, balançou aqui, peraí, sete, aí tem que colocar de novo, botar de novo, sete, isso aqui, querendo um caso, né, vocês já sabem, mais ou menos, vamos embora, buscar essa aqui, o brilho dessa pedra, bora aqui, pesar ela aqui, ela tem 15 gramas, agora, aqui, deu quatro, agora, vamos, mexer na tarara, aqui, eipa, calma aí, deixa eu fazer, deu cinco, né, é, sempre aqui, dá mais do erro, mas não passa disso, cinco, aí você vê que ela segura, no cinco aqui, agora, que, tem que mexer na tarara, se não mexer na tarara, aí ela não vai, não vai chegar, olha essa aqui, olha, olha o brilho dessa pedra, todas elas é assim, mas não vou ficar amassando aí, brilho de pedra, né, estou fazendo a experiência aqui na, deu dez gramas, aí eu venho aqui, três, mas é certo, pode mexer na tarara, sempre na tarara, tá, bater correto, que ela fica com a leitura da outra pedra, então, fazer correto, mais de erro, tá batendo quatro, deu o que, quatro, bateu quatro, então, vamos, para a próxima, tem que, pegar essa turmalina aqui, tem hora que eu fui pesar ela, e depois, oito gramas, tem hora que eu peguei outra, tem outra lá, eu falei que é turmalina, mas quem vai falar, isso aqui é em densidade, vamos mexer na tarara, é, na tarara, oito por três, é, deu três, aí, pode botar assim, tem que finhar assim várias vezes, ela tem que bater o mesmo número, então, ela deu três, ali é uma turmalina, agora vamos, e outra aqui, ali é uma turmalina, seis, aqui é uma turmalina, tem um azulzinho, bem pouco, agora vamos, para balançar, tem um tracinho ali, tem que tirar aqui ali, a leitura da outra, aqui, aí, três, de novo, três, é turmalina, ela deu um pouquinho de azul, agora em outra turmalina, outra turmalina, outra turmalina, seis, tem o mesmo pé da outra, seis, ali foi na, na barra do baque, que jogou, a balança tem jogada devagarzinho, aqui é seis por, tarara, tem um tracinho ali, e tracinho não pode, tem que deixar aqui, três, aqui é turmalina, ou pode ser uma água marinha branca, que eu estou dizendo que é turmalina, não sei se, deixa eu ver aqui se, deixa eu botar aqui, para poder ver se, se buscar ela lá, e é daqui, as turmalina, tem uns azulzinhos bem fracos, todas essas aqui, tem uns azuis fracos, essa, essa e essa, agora vamos embora em outra turmalina, oito gramas, pesar de novo, oito gramas, oito, agora vamos embora aqui, bota aqui, deixei na tara, e, deu três, mas, ela, leu ali, deixou três, bora destravar aquele, ponteirozinho, aí, três, três, aí, botando lá, turmalina, e, bora mais outra, que aqui, que eu, que eu quero dizer, que é turmalina, e talvez estou mexendo com água marinha branca, né, água marinha,